4 e saiu 11, tudo bem com vocês? Então, estamos chegando ao final da nossa vivência que é ritmos e movimentos. E hoje a prof. Andréia vai ensinar para vocês uma atividade muito legal. Com os ritmos musicais e a coordenação da palma. Essa é uma brincadeira muito fácil e você vai precisar apenas de 3 folhas sulfites divididas ao meio, caneta e uma tesoura. Nós vamos dividir e fazer numerações nela. Então, serão duas folhinhas com o número 1, duas com o número 2, duas com o número 3. Uma parte vai ficar com você e a outra você vai dar para o papai, para a mamãe, o irmão ou algum familiar que esteja na casa de vocês para estar fazendo essa atividade. Agora a prof. vai mostrar para vocês como funciona. Vou colocar a música aqui. E... 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 É uma brincadeira muito legal Que a gente pode estar brincando com a nossa família Espero que vocês tenham gostado E até a próxima vivência Um ótimo final de semana para vocês Fiquem com Deus E um beijão